Agora vamos começar a botar o bagulho doido de verdade mano Do jeito que a clopa gosta, hein... Promo que, promo que, promo que, promo que, promo que Vamo blotar pra ritma P Google soft Ela vem balançando com a bunda da forma que deixa o maluco instigado Eu já sei o que tu quer piranha, por isso que tu cola do lado Ela que bafada é minha latinha, por isso ela joga Porra do rabo O PH que tá tocando é o bravo da putaria Bravo da putaria DJ PH De Cuiabá, de Cuiabão Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Vamos ok, vamos ok, vamos ok, vamos lá Vamos pra dar pra ele te amar Bunda bala, bunda bala Bunda balança, vai balançar bunda A bunda balança, não pode parar Ela vem balançando com a bunda da forma que deixa o maluco instigado Eu já sei o que tu quer piranha, por isso que tu cola do lado Ela quer bafada, meladinha, por isso ela joga Porra do rabo O PH que tá tocando é o bravo da putaria Bravo da putaria DJ PH, de Cuiabá, de Cuiabão Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar